Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero mostrar pra vocês uma redesenhação de uma arte que eu fiz pela primeira vez lá em 2014, nove anos atrás, né? Faz quase uma década. Eu até parei pra reassistir esse vídeo onde eu fiz um zumbi genérico, né? Era pra ser um experimento ali criando, sei lá, o que era pra ser arte conceitual, né? Hoje a minha cabeça sobre o que é importante ou não nesse tipo de trabalho mudou bastante e eu quero apresentar um pouquinho disso daqui pra vocês também. Mas dá só uma conferida. O original de 2014, a primeira vez que eu redesenhei em 2017 e agora a gente vai conferir o processo acelerado da criação dessa nova versão em 2023. Espero que vocês curtam aí. Vamos embora direto depois da vinheta. E aqui nós estamos, pessoal, para conferir como é que ficou essa nova versão do desenho. Eu passei até lá nos arquivos originais, né? Nos vídeos originais que estão aqui no YouTube, pra dar uma olhada em o que eu falei nesses vídeos. Porque já faz quase 10 anos o primeiro, eu já não faço a menor ideia do que eu falei. E eu também achei muito interessante procurar e reparar em como eu desenhava diferente naquela época, né? Uma das coisas que eu peço pra que vocês reparem, né? Se vocês... Não precisa ir no vídeo antigo. Você tá com vergonha? Tô. Mas uma coisa que eu reparei que eu fiz muito lá era aquela ideia de desenhar grande a cabeça do personagem, começar a tirar o zoom da tela, né? Então super zoom, desenha a cabeça. Tira o zoom, desenha o torso. Tira mais o zoom, desenha as pernas, né? Você pode já imaginar aí o que eu quero dizer com isso, né? E você pode também perceber a diferença do jeito que eu tô fazendo agora. Eu tô tentando criar não só um desenho de zumbi, mas nós vamos fazer quatro zumbizes em poses diferentes e com alguns detalhes, algumas roupas, vestimentas, cores diferentes também. Eles ainda têm a proposta de ser tipo um zumbi genérico, um zumbi padrão, mas ele vai tá aí com algumas dessas variações. Quais são as variações que ainda poderiam se encaixar num personagem padrão? E o que é um personagem padrão, né? Eu tenho algumas opiniões a dizer sobre isso daí. Primeiro que padrão dá pra ser, né? O termo padrão, a barca, né? Ele consegue receber diversas variedades. Só que elas são ali meio restritas, né? E nesse caso, eu achei na minha cabeça que o zumbi padrão, ele é um masculino, ele tem aí, né, esse cabelo curto, mas que ele pode... E que ele sempre tá sem camisa, né? Essa é a variação do zumbi padrão dentro do meu cérebro. Mas tem algumas coisas diferentes aí que a gente vai fazer pra trocar as cores desses zumbis e alguns adereços dele, né? Pelo menos dois deles eu imaginei que estão em épocas distintas, né? E aí, esse terceiro, eu fiz esse cabelo, né, bem careca em cima e com essas... com os teletonas do lado, bem nessa vibe tipo 1800, uma era vitoriana, alguma coisa assim, né? Vocês tão reparando que ao invés de desenhar a cabeça gigante do personagem, depois o torso, depois as pernas, só olhando pra cada um desses segmentos, eu fiz todos os personagens, essas quatro versões, essas quatro poses, em escala, e eu fiz elas olhando de longe, sem dar zoom, sem tirar. Eu tava tranquilo em desenhar o rosto do personagem e os detalhes daquele rosto numa distância bem grande, assim, desse papel, né, vamos dizer assim, né, sem dar aquele zoom forte. Por quê? Porque se os detalhes que eu tô fazendo não conseguem ser desenhados na distância que eles vão ser visíveis, fica aí o recado. Quando você tirar o zoom, você não vai conseguir ver também, né? Então se você não consegue desenhar naquela distância, você provavelmente não vai conseguir ver também aquilo que você tá desenhando. Então pra que que serve, né? E eu lembro que isso era algo que acontecia com alguma frequência nos trabalhos que eu tinha dessa época aí de 2014, 15, 16, né? Que era essa coisa de reproduzir um personagem, criar todos os detalhes do rosto dele e quando eu tirava o zoom, parecia que tinha tudo ido embora, né? Então é um negócio, assim, que eu fico até surpreso de perceber como foi confortável pra mim tirar esse momento, sabe? Aquele rascunhos ali, eu fiquei muito orgulhoso dele, desses rascunhos que eu fiz pra essa versão. Porque eu realmente tava desprendido de acertar tudo de cara, eu tava desprendido de muita coisa. E essa, eu acho que isso é o resultado também dessa experiência, né, desse acúmulo que vem acontecendo durante esses últimos anos. Mas algo que eu também achava um pouco frustrante, né, que aqueles vídeos anteriores eram vídeos sobre as artes conceituais e blá, né? Só que quando você desenha um personagem em uma pose, é um exercício de arte de conceitualização? É, né? Só que é um exercício, eu acho que, um pouco raso. E nesse sentido, eu fiquei feliz, assim, em pelo menos trazer alguma variedade de personagens, né? Então, aqui você pode ver que eu tô trabalhando num espectro de cores, né? Eu peguei aqui um personagem mais verdinho, ficando um pouco mais azulado, bem azul, e um mais cinza arrocheado, né? Tem esse conjunto de cores que sempre tão participando aí. Eu não sei se vocês estão ligados nisso, né? Mas em muitos dos trabalhos de portfólio que a gente consome e vai atrás, né? Dos artistas que trabalham com arte conceitual pra jogos, A gente acaba vendo que existe uma certa limitação na quantidade e qualidade dessa renderização desses desenhos, né? Primeiro porque tem alguns motivos que são de natureza prática. Outros, eu acho que são de natureza comunicativa. O de natureza prática é que conceito é algo que existe em uma certa demanda larga, né? Os conceitos são múltiplos, são variados, são constantes. Eles são entregues também de uma forma mais rápida do que uma ilustração finalizada. Então, eu sinto que a quantidade de detalhamento e a quantidade de finalização que você vai imprimir no tipo de trabalho desse ponto conceitual, ele varia exatamente com esse prazo, com essa demanda, com... E entender qual é o ritmo desse projeto que vocês estão participando, né? Que você tá imaginando. E aí que tá o ponto, né? Na hora que a gente vai criar portfólio fictício pra buscar essas vagas e oportunidades de emprego com relação à arte conceitual, com relação a jogos, com relação a qualquer outro que seja um mercado de interesse que esteja aí na sua cabeça, se você tá desenhando pra trabalhar com isso, é justamente conseguir simular ou pensar nessas condições, que são, às vezes, condições que a gente não tem consciência que elas existem, né? Alguns projetos, quando eles estão no início, eles têm um estilo muito solto. O que eu quero dizer com isso? Nada foi definido esteticamente dentro daquele projeto. Então, você pode ter artes conceituais que vão variar muito de uma pra outra. Por quê? Porque naquele estágio, daquele desenvolvimento, daquele projeto imaginário, você entende que essa variação faz sentido, que ela é uma resposta prática que condiz com a realidade imaginada daquele projeto, né? Ao passo que, talvez, se o seu projeto, se a sua ideia for fazer uma peça de portfólio que mostra o quão bem você consegue adentrar um projeto que já começou, que já tem personagens e você vai criar algo em cima daquilo, faz sentido você escolher outra coisa, algo que já tenha uma estética mais definida, mais pronta, né? Porque aí, é algo que ficou na minha cabeça, gente. Esses desenhos, pra que eles serviriam, né? E esse é um ponto muito curioso, que muda os critérios do que é importante e do que não é importante, do que vale a pena fazer e do que não vale a pena fazer. De qual etapa pode ser mais longa ou pode ser mais curta, né? E se a ideia daqueles meus desenhos antigos, de 2014, 2017, era treinar a arte conceitual e, de alguma maneira, expor essa habilidade, esse interesse de trabalhar com isso no meu portfólio, eu sinto que faltaram algumas coisas, né? A primeira coisa é esse elemento da variação. Essa ideia de que a gente não vai fazer um só, né? A gente quer, porque trabalhar com arte conceitual é produzir multiplicidade de soluções. Não é só fazer uma solução boa, é fazer várias e dar essa disponibilidade pra quem estiver ali nesse processo de escolher, de ver o que vai ficar, o que não vai, né? Às vezes esse é o diretor de arte, às vezes, se o projeto é menor, é a própria pessoa que tá coordenando aquele jogo, aquela proposta, né? E dentro desse sentido também, eu queria botar essa ideia de que estes são personagens que dentro de um universo de jogo teriam mais ou menos as mesmas habilidades, a mesma quantidade de vida, um conjunto de movimentos parecido e que eles teriam também elementos que os distinguem e que os agrupam, né? O que que agrupa eles? Todos eles estão usando calça, mas não tem camiseta, todos eles têm cicatrizes similares no corpo, mas talvez, dependendo de qual área do jogo você tá, você vai ver um personagem mais assim ou mais assado, né? Eu também até pensei aí em colocar outros adereços nesses personagens, talvez fazia esse cara como se ele fosse um mecânico e se ele tivesse uma chave de fenda na clavícula, eu pensei em algumas coisas assim, mas eu acho que isso começou a deixar ele muito específico e particular, o que seria uma próxima página, um próximo quadro muito legal é como esses mesmos modelos de zumbi com acessórios diferentes podiam se tornar personagens novos que seriam muito legais pra encher o ambiente de personagens variados, mas de uma forma rápida, de uma forma simplificada, né? Quantas variações de cores, sabe, daria pra combinar, pra criar uma grande multidão de zumbis e responder... Você tá entendendo que a gente tá resolvendo problemas? Nós estamos encontrando soluções práticas pra problemas reais. Celular, paro com isso. Mas essa é a ideia, né? A arte conceitual, o processo no seu portfólio, a imagem que tá lá, ela tem que ser uma demonstração do quão bem você consegue resolver e atender e compreender essas demandas complexas que aquela sua área em específico exige, né? E os jogos têm um pouco disso, né? Eu fiquei muito imaginando que esses aí são conceitos 2D pra um jogo que vai ter personagens em três dimensões e que essa é uma primeira abordagem de como poderia ser o estilo, a estilização, as quinas, as manchas, o estilo de cores e toda essa coordenação de grupo. Só a ideia de coordenar um grupo de personagens que tem que ter algo em comum. Ao invés de só fazer um personagem, eu sinto que já permite com que a gente explore outras ideias e demonstre outras competências, né? Eu acho que isso que é muito legal das peças que a gente pretende colocar num portfólio. Eu acho que isso é uma coisa importante que são reflexões que eu consigo ter hoje em dia e que me escapavam em 2014, me escapavam em 2017. Mas algo que eu fiquei com muita vontade de fazer depois de desenhar esses personagens aí foi imaginar outras classes de zumbis, né? Porque são zumbis genéricos, padrão. E como é que é o zumbi fortão? Como é que é o zumbi gordão? Como é que são as zumbis padrão mulher, né? Como é que são elas aí dentro desse cenário também, dentro desse contexto? E tem outras classificações de zumbis especiais que poderiam estar por ali que a gente vê em vários jogos e outras coisas do gênero, né? Então eu fiquei com muita vontade de imaginar e quem sabe isso daí se desdobra em um projeto de portfólio um pouquinho maior na próxima semana. Algo que eu estava refletindo aqui também era sobre essa ideia da apresentação da imagem final. O empratamento, que é isso que vocês estão vendo aí. É algo que escapa muito a gente é essa ideia de fiz o desenho, o desenho está pronto, o desenho está na mão. Mas como é que a gente apresenta isso? É muito legal. Eu decidi fazer um letteringzinho, sabe? Eu pensei em zumbi padrão, não sei o quê. Mas eu falei, pô, eu vou trocar os outros zumbis mais pra frente, se eu quiser fazer mais zumbis. Então eu vou tirar o padrão, vou guardar só a letrinha do zumbi e coloquei esse retângulo quadrado, né? Essa forma geométrica mais clara atrás deles pra dar um destaque pra eles. E eu também vou criar uma barra inferior que descreve o que é que está sendo feito e quem foi que fez. E vou colocar esse logo logo ali embaixo também. E aí eu senti que eu tinha uma imagem muito legal, uma página de portfólio muito legal pra um projeto que vai ter diversos quadros, diversos boards como esse, né? E eu queria trazer um pouquinho disso porque eu sinto que às vezes falta isso na internet e tá aqui, espetáculo. E esse é o nosso resultado final. Esses são os zumbis genéricos padrões aqui que eu criei pra este vídeo aqui com vocês, pessoal. Eu queria trocar algumas ideias justamente sobre esses conceitos, né? Essa ideia de que, pô, arte conceitual, variação, quantidade. Pô, arte conceitual, qual que é o problema? Qual que é a especificidade? Criar soluções que funcionem e elas são múltiplas, né? Adicionar um pouquinho mais do mundo real dentro dessa proposta de produzir algo pra estudo, né? Tentar entender pra que serve aquilo que você tá desenhando ou pra que poderia servir. Pra além, lógico, do nosso prazer pessoal em desenvolver as coisas. E sabe de uma coisa, gente? Eu tenho um vídeo que eu preciso trazer de volta aqui pra esse canal. Era aquela ideia de que a arte propicia pra gente tem realmente prazeres muito diferentes, né? Alguns prazeres são o do fazer a coisa, né? O de resolver aquela série de etapas e problemas específicos. Mas tem o prazer profissional, às vezes, que é esse de falar eu dei conta dessa demanda, né? O jogo precisava disso e eu entreguei. E tá funcionando. E olha ali isso, transformado, né? Eu acho que isso é muito maneiro, isso é muito interessante quando a gente consegue perceber esse tipo de coisa. E nesse sentido, talvez o processo de desenho não tenha sido muito prazeroso. Talvez tenha sido um terror. Talvez tenha sido horrível. Mas houveram outras recompensas, né? E eu acho que isso é muito importante também da gente ter em mente. Processos diferentes, artes diferentes, objetivos diferentes vão ter prazeres e recompensas que também se adequam a isso, sabe? E às vezes a gente tem que estar satisfeito com uma recompensa que não é exatamente a que a gente queria, mas é que é um prêmio de constelação muito do bom que pode ser que tenha ali também, viu? Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa aquele joinha aqui pra mim. Se você quer ver mais conteúdos como esse, quer ver novos zumbis, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa aqui nos comentários. Gui, eu quero zumbi gordo. Faz um zumbi gordo, Guilherme. Eu quero um zumbi que pula. Pula na sua cabeça. Quero um zumbi linguarudo. Escreve aí embaixo pra mim qual classe de zumbi você quer que eu faça no próximo vídeo. E quem sabe a gente coloca isso no açaíno. Guilherme, o açaíno. Gente, infelizmente. Boas notícias ou más notícias, né? Eu tô com muita coisa acontecendo fora do canal nesse momento e provavelmente nos próximos meses também. Então eu não tô tendo tempo pra continuar desenvolvendo esse nosso projeto. Mas a gente poderia voltar a fazer artes conceituais também porque tem muita coisa pra conceitualizar por lá. Mas eu vi esse vídeo antigo do zumbi e falei, eu vou trazer pro canal. É isso aí, gente. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!